Música A IMO UFC é rala com o stick UFC o score 1 a 0 E a décimo sexto finais Liga Copa Momboto Kerala Sanana Guzmão Tinha em Rihundua Ronaldo Resenhar E a jogo décimo sexto finais Nebehalau estádio municipal Caicoli Dili Cuarta-feira E a Lorenz Anul Resenhar Fulano Junho Tinha em Rihundua Antes de jogo não começa o seu clube do arrefer O esforço macabra o deboca pontos Mavela consegue também equipa o seu jogador O stick UFC A fofa de IMO UFC o dejeta em pontos No se a IMO UFC émos a fofa de IMO STICK UFC O dejeta em pontos Até jogo primeira parte remata o score 0 a 0 Afuenta mais vai jogo segundo parte Nen em minutos atún no resenhar O jogador é o Naren Ponishu López O número camisola hito O se a IMO UFC nian Marco Golo Ida vai ser ready O se o stick UFC nian O dejeta em Rihundua score 1 a 0 O no IMO STICK UFC RASIC O esforço toma Oりones do gol efeito O IMO F Mucha IMO UFC RASIC Só homina o Wieran O que o XX UFC O queU 치�a em się the winning O que o my fim Termine a jogo O Fernando Londres O Esforço 1 a 0 E a Copa Mambuat Kerala Xanana Guzmau, Tindindri Hungrua, Ronaldo de Singhad. Navei Tamaonaba, e a décimo sexto final, o clube Loulou Kira, que sempre atua o resultado navei dia. Mas vei se ia foi lanço balão, o jogador se era na atitude e acampularam. O jogador na entola, o equipa Osteco FC Rasek, retom cartão Kino, o árbitro. Tamba jogador se era la cumprir regras, jogunian e acampularam. O jogador se era Nema Canesan, Norberto Olívio, o número camisola sanurresinén, retom cartão Kino, o ícone minuto sanurresin Ida. Goulter Ximenez, o número camisola ualu, retom cartão Kino, o ícone minuto sanurresin Tolu. Salvador Martins, o número camisola sanurresin Siah, retom cartão Kino, o ícone minuto ualu nulu. La voz de tu se equipa Osteco FC Nian, o que retom cartão Kino, o jogador na entola, o si, o no fc, o retom cartão Kino, o se árbitro. O jogador honaran Arzenio Malik, o número camisola tolu, retom cartão Kino, o ícone minuto sanurresin Ida. E o jogo primeiro partenian. Tu ir Fali, o apoque emaral, o número camisola sanurresin Tolu, retom cartão Kino, o ícone minuto sanurresin Lima. Tu ir Francisco Pinto, o número camisola sanurresin Ida. O cartão Kino, o ícone minuto lima nuluresin Siah, o ikus, o jogador honaran Domingos Suárez, o número camisola Siah, retom cartão Kino, o ícone minuto nem nuluresin Ida. E o jogo Icus, o segundo partenian. Reportagem Novai Magnu, o nome Miskita, Televisão Timor Pós. Janela Informação Mba Emo Hotu, atuatin Informação Atual Diagliu, kita haluha, hanya yang butang, subscribe, like, haluk komentariu, nofahitutang, bambedias sosial hotu.